O Luzer do Escondidinho O Luzer do Escondidinho estreou em janeiro de 2015 e terminou em maio de 2017, totalizando uma centena de episódios onde foram incansavelmente divulgados jogos de origens mais humildes. Hoje vou abrir o Albergo dos Silêncios no Rubber Chicken, um sucessor espiritual, tal como se diz no jargão dos videojogos, do Luzer do Escondidinho. Todas as segundas-feiras dar-vos-ei a conhecer um trio de jogos independentes que possivelmente não conhecem. Não estejam à espera de descobrir aqui jogos de qualidade exímia. Na cena indie reina a originalidade, a usadia e a criatividade. São mãos de artesãos que trabalham nestes jogos, não são ferramentas de máquinas aperfeiçoadas e afinadas de fábricas que almejam a perfeição. Talvez venham a conhecer jogos que vão ser o próximo Hades, The Binding of Isaac ou Hollow Knight. Ou então vão conhecê-los aqui e nunca mais ouvir falar neles. Sejamos realistas, é a hipótese mais provável. Em um alberto dos silêncios, vou trazer-vos jogos de subreddits, que provavelmente não conhecem, de fóruns como o TIG Source, onde o Phil Fish deu a conhecer o fabuloso Fez, ou o Lucas Pope fez o seu diário de desenvolvimento do fantástico Return of the Auburn Inn. Não vou lá só para vocês não perderem o vosso tempo a visitar fóruns. Visitem todos os cantos da internet à procura de jogos indie, vão encontrar obras que vos possivelmente interessar e vou visitá-los porque tenho um profundo interesse no labor artesanal dos videojogos. Há uma certa beleza em alguns defeitos que os tentam. Escreverei esta rubrica para vos mostrar o bom trabalho que se faz na cena indie, mesmo quem tem um financiamento nulo para marketing, ou mesmo outros que aparecem em transmissões tão curiosas como a Wholesome Direct ou a Tribeca Game Spotlight. Sempre que puder, vou tentar falar com quem faz os jogos, que estarão aqui presentes, para perceberem o seu lado, para perceberem como é fazer jogos sem orçamento, ou um mínimo, mas com tanto ou mais ambição que os grandes, e de onde saem as experiências estéreis que todos conhecemos. O primeiro jogo deste episódio é Kibu, do Studio Inkyfox da Alemanha, previsto para 2024 no PC. A portora germânica, Studio Inkyfox, gerida por uma única pessoa, Jonas Manket, já tem alguma experiência na criação de videojogos, dado que lançou há dois anos Omno. Depois de saber este pequeno pormenor, percebo o porquê de Kibu ter um tão bom aspecto, e de me ter motivado a escolhê-lo para o primeiro destaque de O Albergue dos Silêncios. Manket tem experiência na animação, nomeadamente em Character Animation, e isso notou-se em Omno, e agora ainda mais em Kibu. O jogo define-se como uma aventura em território selvagem, onde o jogador controla um panda vermelho antropomórfico, que vive na solidão como um monge. Esta personagem terá de construir o seu próprio templo, numa localidade repleta de mistérios por desvendar. O pequeno e adorável panda vermelho também é um profundo versado em artes marciais, e um apreciador de um bom chá quente. Parece haver aqui uma muita inspiração na cultura asiática, nomeadamente no filme de animação protagonizado por Jack Black, e este fato pode jogar a favor de Kibu, não só na produção, como na promoção do próprio jogo. Daquilo que o jogo já mostrou no seu primeiro vídeo promocional, Kibu promete mecânicas interessantes de vários géneros. Há elementos de combate, exploração e construção. O curioso será ver como é que tudo se irá mesclar para uma experiência única. O próprio produtor já foi ao Reddit a segurar a um utilizador de plataforma que o combate será o mais opcional possível, para que a experiência possa dar mais satisfação do que desafio. São palavras muito curiosas para o que Kibu possa vir a ser em 2024. Nidus, de Kaleb Wood, dos Estados Unidos da América, que não tem ainda a data de lançamento definida e está previsto para o PC. Não há jogo mais indie do que aqueles que são publicados a nome próprio, exceto raras exceções como as obras do Sr. Hideo Kojima. Kaleb Wood, profissional com experiência na animação, com participações na Adult Swim, na Vice e em Dungeons & Dragons, só para citar alguns exemplos, nunca publica um videojogo. Assim, Nidus, ou Nidus, será a sua estreia como produtor nesta área. Em conversa via e-mail, Kaleb disse-me que decidi fazer Nidus porque queria aprender a fazer jogos. Muitas das minhas competências que aprendia na realização de filmes podem ser aplicadas no desenvolvimento de jogos e criam um novo desafio para manter-me ativo e ocupado. Após uma primeira observação de Nidus, fiquei hipnotizado pela arte quase psicadélica, com efeitos luminosos coloridos que dão um dinamismo único à obra de mecânicas que podiam ter sido retiradas de um título concebido para uma máquina arcade. Aparentemente, vamos ter de pilotar uma flor e uma vespa ligados entre si para sobrevivermos a um reino psicadélico cheio de beleza e terror. Esta sobrevivência será feita com uma jogabilidade Twin Stick Arcade Action que será muito exigente, rápida e intelectual, citando o próprio autor. Não faltaram encontros com bosses bastante desafiantes que parecem criaturas horrendas, sem deixar de ter um aspecto psicadélico. Por isso não será um jogo recomendado para quem for fotossensível. Além da jogabilidade, o que sobressai de Nidus é o seu grafismo, que é todo feito à mão. Segundo o próprio autor, tudo em Nidus é apenas animação de fotograma em fotograma. Disse Calabood recentemente no Twitter, o que é realmente impressionante. O núcleo do jogo é a exploração da simbiose. Para mim, isto significou criar uma espécie de dança mecânica entre duas personagens, uma flor e uma vespa. Cada um tem diferentes objetivos e tarefas que podem completar e usá-las para se movimentarem simultâneo, disse-me Calabood sobre a jogabilidade de Nidus. Adoro jogos de arcade que tenham uma certa intensidade quando se joga, por isso estou a fazer com que Nidus responda à habilidade do jogador. A inspiração para este jogo vem de títulos clássicos como Centipede, Defender, Kicks e Robotron. Ou seja, jogos simples que tenham métodos de input únicos para o jogador, terminou Calab. Agora tudo depende como o desenvolvimento de Nidus irá continuar, mas com uma filosofia de game design que Calab aplicará ao seu jogo, parece que está no bom caminho. Interlopers, do estúdio Lost Anomaly dos Estados Unidos da América, sem data de lançamento definida e previsto para PC. Obras como Doom e Wolfenstein inspiraram várias gerações de criadores de videojogos. Contudo, Serious Sam também é uma fonte de inspiração igualmente importante, mesmo para quem esteja a fazer o seu primeiro jogo, como a Lost Anomaly com o Interlopers. Vemos que há futuro para este jogo, que encontrei pelas comunidades de jogos independentes de Reddit, falta é saber como é que vão evoluir os próximos meses ou anos de desenvolvimento do jogo, porque, para já, a avaliar pelo vídeo promocional, está aí por um caminho onde as armas são claramente o mais importante deste tipo. O produtor do jogo, que fala na primeira pessoa, nas redes sociais da conta da produtora, Lost Anomaly, já mencionou que o jogo está a ser feito em Unreal Engine 4, que as armas de fogo são praticamente as personagens principais de um jogo deste género, por isso investi muito tempo nelas, durante as ironias que já se pode ver no trailer. Nota-se perfeitamente que houve trabalho nesse sentido. As armas não só disparam como têm o seu próprio dano e efeito, quando o projétil atinge o seu alvo. Se porventura ficaram com a impressão de haver uma escassez de inimigos, o que foi exibido ainda é só o primeiro nível e haverá muito mais inimigos mecanizados na versão final do jogo, garante o produtor. Pessoalmente acho que é importante e válido que se continuem a fazer experiências na primeira pessoa deste género. Serious Sam e Doom, as duas inspirações de Interlopers, são jogos que me deram uma boa dose de diversão, rápida e frenética. Se na altura destes dois colossos dos atiradores na primeira pessoa o mercado estava a entrar numa fase de saturação, essa já se esfumou e é preciso sangue novo para revitalizar este género que tão bons momentos proporciona. Abertura 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 Abertura